O Ministério da Saúde articula a compra de vacinas contra a monkeypox com a Organização Mundial da Saúde. A OMS declarou a varíola dos macacos uma emergência pública de interesse internacional. Vamos a São Paulo. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O Ministério da Saúde está em articulação direta com a OMS. Essa Organização Mundial da Saúde coordena de forma global a compra de vacinas contra a varíola dos macacos para que todos os países tenham acesso, países com casos confirmados da doença, tenham acesso a imunizante. Vale ressaltar que a vacinação em massa não é preconizada pela OMS para países não endêmicos, como o Brasil. A recomendação até agora é que somente os casos, os contatos com casos suspeitos e profissionais da saúde recebam essa dose. E o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde informa que até o momento o Brasil tem 696 casos de varíola dos macacos, sendo 506 aqui em São Paulo. O Ministério da Saúde segue em articulação direta com os estados para rastreamentos dos contatos dos pacientes. Lembrando que a transmissão da monkeypox se dá pelo contato íntimo entre as pessoas. E as bolhas no corpo são um dos principais sintomas da doença. Renata, eu volto com você. Acerto, Erika. Muito obrigada pelas suas informações.